Vamos voltar para Brasília para falar que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que autoriza que estados e o Distrito Federal legislem sobre a posse e o porte de armas de fogo. Explica mais para a gente sobre isso, Luciana Verdolim. Olha, Lívia, foi uma sessão bastante tumultuada com os governistas tentando evitar a aprovação da matéria. O placar foi bastante apertado, 34 votos a favor e 30 votos contra. O relator, o deputado Paulo Bilinski, explicou o seguinte, há decisão, inclusive, do Judiciário Brasileiro que aponta que hoje não é constitucional estados legislarem sobre a questão das armas de fogo, mas diante da aprovação de uma lei complementar, como é o caso do texto que está sendo discutido lá na Câmara e foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública, aí sim, a questão legal não existe mais, podendo estados trabalharem, poderem os estados legislarem sobre essa questão de arma de fogo. A gente tem, inclusive, o posicionamento do parlamentar. E agora vamos parar de discutir em constitucionalidade. Seu ministro do Supremo cita que o nosso trabalho aqui, da autora do projeto de lei, e meu, como relator, demonstra a constitucionalidade, vamos parar com isso. Ainda que se pudesse cogitar de algum espaço de atuação do ente federado, pelo parágrafo único do artigo 22 da Constituição da República, que conferiu à União competência privativa para legislar sobre material bélico, gênero do qual as armas fazem parte, somente poderia ser exercida alguma atribuição na matéria por estado-membro se lei complementar da União autorizasse os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Voa lá! A lei complementar que autoriza os estados a legislar. O texto diz o seguinte, autoriza os estados e aqui o Distrito Federal a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies. Pelo texto, as autorizações só terão validade local e atenderão apenas a pessoas que comprovadamente residam na localidade. Dentro da Comissão de Segurança Pública, o relator ainda disse que precisou rebater questões morais, religiosas e constitucionais. Obrigada, Luciana Verdolim. Vamos continuar em Brasília. Zé Maria Trindade, como a Lu finalizou na participação ao vivo dela? É uma pauta que esbarra muito nessa questão de costumes, de questões ideológicas. Com base nisso e até pela discussão apertada que houve na comissão, será que isso vai avançar com tantas pautas mais urgentes aguardando para avançarem no Congresso? Esse é um assunto polêmico que nunca avançou no Congresso Nacional, mas que agora a tendência é de avançar. Assim, polêmico, debatido, apertado, mas avançar. Veja bem, olha que argumento. Se o governo, através de um decreto, um simples decreto, que na hierarquia das leis é o menor, ele pode transferir esse controle para o Exército, depois tirar e levar para a Polícia Federal, porque que uma lei que hierarquicamente é superior, aprovada na Câmara e Senado, não pode levar para o Estado esta regulamentação. Nós precisamos aumentar esta relação federativa do Brasil e dar autonomia ao governador. Veja bem, São Paulo não é igual ao Amazonas, que não é igual a Minas Gerais, que não é igual ao Ceará ou Acre. Cada Estado tem a sua característica, tem a sua cultura e tem os seus costumes. O que não pode é avançar do que já está na Constituição. E a Constituição brasileira garante o direito de defesa. Ninguém faz a defesa com unhas ou com dentes, como se fosse gato ou cachorro. Se faz com armas, porque os bandidos estão armados. Mas veja bem, não é um liberal geral. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Alberto Fraga, um coronel da reserva daqui do Distrito Federal, famoso, participando da bancada da bala, disse que é o seguinte, é a possibilidade de se defender e de ter uma arma em casa, e não andar armado como em alguns Estados americanos.